Eu senti que todos os pilares da minha vida desmoronaram. A minha mãe foi diagnosticada com uma doença e a minha relação da altura também começou a desmoronar e terminou. Terceiro pilar, profissão. Primeiro, eu não me sentia 100% concretizada com o que fazia. Segundo, eu já não sabia bem o que é que eu queria. E eu queria que tu partilhasse isso, porque eu acho que é muito importante. Portanto, também para percebermos de que forma é que estas ferramentas e todo este conhecimento que tu tens apostado também te trouxe na jornada. Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Olá, olá. Bem-vindos ao podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho. O podcast Bela Questão fala sobre desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. E esta é a primeira entrevista da segunda temporada. Temos um novo slogan. As emoções na palma da tua razão. E vamos continuar aqui a explorar os enigmas de inteligência emocional e as áreas que andam aqui a navegar neste ecossistema. Hoje temos, como de costume, uma bela questão. Que é, como é que o coaching pode nutrir a tua autoestima e construir a tua autoconfiança. E para isso, trago aqui uma convidada muito especial, que já vos vou apresentar, para podermos abrir aqui as chaves desta bela questão. Esta é a segunda temporada e espero que estejas a ver isto no YouTube, porque temos aqui uma surpresa. Eu falei no trailer que iríamos ter surpresas e uma delas é que estamos a gravar no estúdio. Por isso, se ainda não subscreveste o canal do YouTube, subscreve e vai espreitar, porque o cenário está, eu diria, muito bonito. Então agora vou dar as boas-vindas aqui à nossa convidada. Olá, Carolina. Olá, Amália. Muito bem-vinda. E muito obrigada. Estou muito contente por te ter aqui. A Carolina, neste momento, tem algo que nós temos em comum, que é uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e pela inteligência emocional. Este é o primeiro elemento que nós temos em comum. Está formada na área de coaching e da sua área de formação começou na parte de administração, depois foi para gestão e acabou em marketing de licenciatura, mestrado e MBA. E neste momento agarrou-se à sua paixão. Eu desafiei-a aqui a vir falar sobre estes dois pilares da inteligência emocional, que é a autoestima e a autoconfiança. São dois pilares. Sem estes dois pilares assegurados, é difícil de termos as nossas emoções na palma da nossa razão, que é o novo slogan. Eu estou muito contente. Estou muito contente. E por isso, vamos ter aqui uma conversa para desvendar aqui um pouco como é que o coaching, como é que estas ferramentas do coaching nos podem ajudar a trazer aqui uma nova corpagem para estes dois pilares, autoestima e autoconfiança. Então, há coisas que não vão mudar no podcast, apesar de isto ter uma segunda temporada e desta ser a primeira entrevista, eu gosto sempre, não só de apresentar-te os nossos convidados, mas de pedir que eles se apresentem de uma forma inusitada, algo que as pessoas não conheçam sobre ti. Então, Carolina, para quem nos está a ouvir, fala-nos um pouco sobre ti e, sobretudo, explica-nos como é que tu vens parar aqui a esta área do coaching e, em específico, da inteligência emocional e da autoestima. Exatamente. Obrigada, Amália, mesmo. É um prazer estar aqui neste estúdio tão bonito. A Carolina é uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada pelos seus, que adora comunicar com pessoas e, por isso, é que também aceitou este desafio de estar aqui a falar sobre desenvolvimento pessoal, que é uma paixão que eu tenho. Tudo o que envolve desenvolvimento pessoal, estudo emocionado, eu gosto de falar até mesmo de coisas mais profundas, como o propósito da nossa vida, o sentido da vida e eu gosto muito de... Ou seja, eu considero-me uma pessoa com um mente muito aberta e gosto muito de ouvir diferentes perspectivas das pessoas no que toca a este propósito de vida, que é um tema tão abrangente e que muitas pessoas têm a sua... como tudo, têm a sua perspectiva. E é uma coisa que eu gosto muito de explorar quando viajo, porque é uma paixão também minha, que também faz parte de quem eu sou. Adoro viajar e gosto de conhecer as pessoas de outras culturas e também perceber a forma como me olham para a vida, não é? Que depois nos acrescenta um bocadinho à nossa... Gostei da tua resposta em particular, porque tendemos a responder o que é que nós fazemos e não quem somos. E como se a nossa função nos determinasse. E tu disseste aqui uma série de adjetivos que te caracterizam. Exatamente. Quem te estiver a ver consegue ver o brilhozinho no teu olhar, a falar sobre a área. Portanto, não há dúvidas que és uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. E motiva. Sim, e viajas imenso, fizeste uma viagem transformadora, eventualmente mais à frente vais referi-la, fica já aqui só um cheirinho de curiosidade. Mas esta paixão não vem do nada. Esta paixão tem, não é? Nós já conversamos, porque a Carolina é minha amiga, portanto eu não estou aqui completamente às escuras, pelo contrário. Esta paixão tem um gatilho, tem momentos, ou pelo menos um momento, ou vários momentos que te trazem aqui para esta área. E eu queria que tu partilhasse isso, porque eu acho que é muito importante. Muitas vezes as pessoas não entendem de onde é que vêm as paixões, ou ainda nem encontraram a delas. E então era de trazer-nos aqui nesta tua trajetória, e sobretudo também para percebermos de que forma é que estas ferramentas e todo este conhecimento que tu tens apostado, também te trouxe na jornada. Sim, faz sentido. Então, eu depois da minha formação académica vim trabalhar para Lisboa, e tenho experiência, portanto tive experiência em multinacionais, grandes multinacionais, startups e agências, nesta área de gestão e marketing que é a minha formação base, digamos assim, formação académica. E no ano de 2019 foi um ano bastante desafiante para mim a nível emocional. Portanto houve muitos desafios nesse ano, como acontece a toda a gente, não é? Cada um com os seus. E, portanto, houve assim uma série de eventos, muito sinceramente, eu tentei que todos os pilares da minha vida desmoronaram. Isto porquê? Porque, vou contar até, vou abrir e vou contar um bocadinho daquilo que se passou de forma muito rápida. A minha mãe foi diagnosticada com uma doença, e eu e a minha mãe somos muito chegadas, portanto isto é logo um pilar que desaba muito em mim, estrutural, e influencia todo o resto, não é? O meu estado a nível profissional e relacionamentos com outras pessoas. E a minha relação da altura também começou a desmoronar e terminou. Mais um pilar. Exatamente, outro pilar. Terceiro pilar. Profissão. Portanto, eu nessa altura estava a trabalhar como responsável de marketing, comunicação interna de uma das multinacionais que referi. Quer dizer, não referi o nome, mas também não é interessante. Mas referiste que era multinacional. Exato. E eu não, eu um bocadinho estava a dizer há bocadinho. Eu não, primeiro, eu não me sentia 100% concretizada com o que fazia, primeiro que tudo. Segundo, eu já não sabia bem o que é que queria. Portanto, eu não me conhecia o suficiente e não sabia o que queria fazer a nível profissional. Eu sentia-me completamente perdida. Portanto, eu sempre gostei um bocadinho de tudo, mas eu sentia que não havia uma coisa, uma linha, uma direção para eu percorrer de género. E eu acredito muito que é possível gostarmos daquilo que fazemos. E sempre acredito que era possível. E, de certa forma, até invejava um bocadinho as pessoas quando eu sentia que havia pessoas que, e uma inveja boa, vá, que faziam aquilo que gostavam. Mas poucas pessoas, eu sentia isto com poucas pessoas, ou seja, eu acho que há muito esta falta de autoconhecimento e, mesmo que haja esse autoconhecimento, depois não há esta coragem de arriscar numa nova carreira. Exatamente. Que é completamente compreensível. Devido aos nossos medos, crenças por aí fora. E, portanto, este foi um ano de viragem. Portanto, como eu estava a dizer, foram três grandes pilares da minha vida que caíram e eu senti-me completamente perdida. Eu decidi, portanto, de sair para a trabalhar, literalmente para a trabalhar. Nem sequer procurei ir trabalhar para outra empresa. Isto é uma coisa importante até de referir, porque eu lembro-me, na altura, de haver um lado de mim que sentia um bocadinho de vergonha de haver pessoas que, por exemplo, nessa empresa, que me perguntavam, então, e agora para onde é que vais? E eu, eu não vou para lado nenhum. Eu quero parar. E de pôr os possíveis julgamentos de lado, também é preciso alguma coragem. De, ok, ele vai pensar que eu, se calhar, ando a mandar currículos e a gente não entrei, ou que não sei o que é que é de fazer da vida, ou que percebes, nem sei o que é que gosto de fazer. E, ok, havia um outro lado de mim, forte de, ok, vou afastar estes pensamentos que não me estão a contribuir para a minha estado emocional, e vou ignorar este ruído, este possível ruído à minha volta, e possíveis julgamentos, e vou seguir o que eu quero, parar de trabalhar. Até porque a coragem já lá estava, tu tomaste a ação, que é a parte mais difícil, e tu paras de trabalhar. Como é que tu chegas aqui a este mundo, e houve algum autor que tu leste, algum vídeo que tu ouviste, como é que tu chegaste ao mundo da inteligência emocional e do desenvolvimento pessoal? Em relação a autores, eu lembro-me que nesse ano houve dois livros muito importantes para mim, que são bastante conhecidos, já há pessoas que leem isto, quando são mais novas até, que é o Alquimista, que é muito conhecido. Um excelente livro. Que trazmos aqui esta resiliência que estamos a falar, esta resiliência, este curável. E o sonho. Exatamente. O lado do desenhador. Exatamente. Portanto, aqui enquadra-se um bocadinho com a altura da minha vida, e eu acredito muito nisto. Às vezes há um livro que tu tens, que estás a ler, mas se calhar não é tão adequado para aquela altura. Parece que os livros aparecem... Tempo Certo. ...na altura certa. E o Alquimista, ele lia a profecia Celestina, não sei se conheces. Este já não. Pronto. A profecia Celestina é um livro que, bem, é muito complexo. Ele trata muito o nível dos relacionamentos e da energia que nós temos quando estamos a interagir com pessoas. A profecia Celestina, vou deixar nas notas. É muito conhecido também. E eu até acho que há o filme, desculpa, que há o filme. Eu nunca vi o filme, mas é um livro muito antigo. A profecia Celestina. E foram realmente dois livros que fizeram muito sentido nessa altura. Mas esta mudança, como estava-vos a perguntar, então eu paro de trabalhar e vou fazer uma viagem. Decidi, bem, quando é que uma pessoa está a trabalhar e pode fazer uma viagem de dois meses. Não dá. Não dá. Não dá. Então, eu tive mesmo de parar para fazer aqui uma viagenzinha pela Ásia de dois meses. Tinhas que ter uma boia financeira já? Sim, sim. Pronto. Tinha trabalhado já há uns anos, não é? E tinha alguma segurança que me permitia fazer uma viagem assim. E fui-lhe sozinha, que também... Para onde que foste? Então, eu fui para Bali, fui para a Tailândia e para Bali. Mas a maior parte do tempo estive em Bali. E lá fiz também voluntariado, com crianças, a dar aulas em inglês. E se faz lembrar tanto o famoso filme do Comer Horários e Amar. Exatamente. Onde aparece a Julia Roberts. Faz-me lembrares. Ora, recentemente até fui à Índia. Portanto, esta nova viagem que eu fiz o ano passado até é mais parecida com esse filme. Mas sim. E foi nessa viagem que tu te apaixonaste por este mundo? Então, nesta viagem, esta viagem abriu-me portas, ou seja, abriu-me a mente. O que é isto? O desenvolvimento pessoal. Olha, o contacto com pessoas que estão abertas para este mundo do desenvolvimento pessoal e espiritualidade, não é? E porque também, pronto, comecei a fazer mais meditação, há lá muitas escolas de yoga e meditação. E não há nada como praticar, 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 para se aprender. Exato. Eu não sou praticante yoga, mas sim de meditação. Há uma frase muito engraçada da Brenna Brown, que tu certamente conheces, que é uma professora e escritora, para quem não conhece. E ela diz, agora a falar que estava já a dizer do praticante, o praticante, há uma frase que ela diz, nós aprendemos a nadar nadando e aprendemos coragem corajando. O que é que isto quer dizer é, com práticas consecutivas de coragem, é que nós realmente aprendemos esta coragem, não é? É estar na arena, que ela também usa esta analogia numa TED Talk dela, que é, uma coisa, é estar na plateia, a ver quem está na arena, e dar palpites, e outra coisa, é estar na arena. Estar no, a soar, exposto ao público, exposto aos nossos mentes, é uma autora que eu também adoro. Claro que depois, lá nessa viagem, tive contato com pessoas, também, portanto, também tive lá com pessoas que já conhecia, que tinha lá um amigo, até que estava lá, deu-me assim, esse apoio, o apoio que, não estar sozinha, vá, digamos assim. Pronto, mas esta viagem abriu-me um bocadinho esta mente para estas áreas, portanto, com eventos, com contacto com pessoas, com livros que estava a ler, e foi tipo uma abertura. Isso é um ato de coragem gigante, inspirador, eu acho. Obrigada, obrigada. E esta, esta, esta abertura, vá, que não é uma solução, a viagem não foi uma solução, foi uma abertura, para um mundo gigante e lindo que eu estou a percorrer. Quando chega, então, desta viagem, eu na altura até tinha a intenção de, bem, quando chegar, vou começar a trabalhar. Não. Quando cheguei, eu comecei a explorar cada vez mais a área de desenvolvimento pessoal, como, indo a eventos, eventos imersivos, fazendo formações, e atenção que, o coaching, nunca foi, ou seja, o trabalhar nesta área, nunca foi um outcome, ou seja, um resultado que eu queria, nunca foi uma intenção, trabalhar nesta área. Eu queria, era desenvolver-me, ganhar mais competências e orientação para mim mesma, através do talento pessoal, nomeadamente, no coaching, que vim explorar logo esse quinto. Na fundo, também, para conseguires orientação, para voltares a erguer os tais pilares que se tinham desmoronado em 2019. Exatamente. Portanto, eu recorri ao coaching, às formações, para me autoajudar. E assim foi. Autoajudei-me, com o coaching e com outras formações que fiz que complementam aqui um bocadinho o coaching, que é o que eu depois vim a trabalhar, não é? E, entretanto, surgiu o Covid, portanto, ficamos aqui trancados em casa e eu pensei, bem, eu adoro isto. E eu vali um clique que foi no momento em que eu estou a fazer muitas práticas de coaching, ou seja, isto para quem não sabe, todas as certificações de coaching, pelo menos as que eu conheço, têm uma componente prática. Como se fosse estagiário. Exato. No final. E eu, portanto, eu acabei aquelas sessões práticas, até fiz na altura muito mais do que estava, pronto, do obrigatório, vá. E cheguei a um ponto que eu, bem, eu adoro isto, porque não criar um projeto nesta área? Estou aqui fechada ainda para cima, vou ficar fechada em casa, não é? E aproveitar esta oportunidade. E assim foi. Portanto, criei um website, as minhas redes sociais e fiz mais formações. Ou seja, eu sou muito apologista de fazer formações e também ter um tempo para solidificar. Aplicar o conhecimento. Aquilo que, exato, que aprendemos. Porque estar sempre constantemente a fazer formações também não acho que, pelo menos para mim, não funciona. Constantemente adquirir conhecimentos novos. Pronto, isto fez sentido, estudo, daqui a um tempo volta a fazer. Sabe que no outro dia estava a ouvir uma palestra do Pablo Marçal, eu não sei se tu conheces. Ele é um palestrante brasileiro, fala muito sobre negócios, ele é empresário e empreendedor e ele falava em dois eixos de conhecimento que eu nunca tinha pensado desta forma, que é o eixo vertical e o eixo horizontal. O vertical é a acumulação, espero não estar a trocar, mas o vertical é a acumulação do conhecimento, são as formações, os workshops, as certificações, livros. E o horizontal é o cronológico, é aquele que tu, de facto, aplicas na tua vida, à experiência que tu adquires. e, segundo ele, é no horizontal onde nós, de facto, solidificamos o nosso conhecimento. Às vezes, nós perdemos muito tempo, anos e anos, no eixo vertical, na fase de aquisição e nunca fazemos depois a fase do depósito do conhecimento de trazer cá para fora. Gostei muito desta... Sim, sim, sim. Faz bem sentido. Entanto, fizeste muito, apostaste na tua formação vertical, mas depois também pus em prática e apliquei a mim mesma na altura, que também, às vezes, é desafiante aplicarmos a nós mesmos. Talvez mais difícil até. É, é mais complicado, sim. Eu gostava que entrássemos aqui porque já percebemos como é que tu chegaste a esta área e eu acho que é muito importante para as pessoas perceberem porquê que estamos a falar deste tema e porquê tu. Mas gostava muito que entrássemos aqui pela nossa bela que está lá dentro. Assim, vamos lá. Abrir, relembrando como é que o coaching pode nutrir a autoestima e construir a autoconfiança. São dois termos que te são muito queridos. São, no fundo, as duas áreas ou os dois nichos que tu escolheste porque o desenvolvimento pessoal é um mundo muito abrangente e eu gostava que tu começasses por explorar aqui esta bela questão. Então, já sabemos que tiraste certificações em coaching. De que forma é que o coaching pode aqui ajudar-nos então nestas duas áreas tão, tão importantes da nossa inteligência emocional porque fazem parte do autoconhecimento e de outras áreas e de outras áreas mas do autoconhecimento em particular. Então, como estavas a dizer depois este é o meu nicho eu tirei especialização mesmo em confidence coaching ou seja, coaching de autoconfiança e depois tirei informações complementares de técnicas de libertação emocional portanto, e foi um nicho que me fez totalmente sentido não só porque assisti em casa o impacto que a autoestima pode ter de uma mulher negativa De que forma não percebi? Aqui teve a ver com a minha mãe portanto eu sempre assisti a uma figura maternal que não tinha estrutura de valorização pessoal estrutura de confiança e de autoestima e aceitou coisas para a sua vida que obviamente que vão influenciar as suas filhas devido a essa falta de autoestima coisas negativas e muito impactantes traumáticas e então esse foi também um dos motivos que me leva aqui a este caminho e também porque interessante que as pessoas que vinham até mim eu sentia sempre que faltava trabalhar esse ponto de autoestima eu na altura no início assim muito rápido só para te explicar eu até estava muito virada para o coaching desportivo porque eu adoro desporto e gosto muito e é muito mais específico objetivos objetivos e não quero explorar muito mas autoestima tem muito a ver com a identidade da pessoa é o ser é a estima que tens por ti é como te aceitas é como te valorizas e eu senti que como é que eu estou a trabalhar coisas como a pessoa de objetivos e bora para a frente porque o coaching é muito virado para o futuro já posso vir a explicar um bocadinho o que é isto do coaching se a parte se a parte não é o que é que nós fazemos nem o que é que nós temos é o que é que nós somos então gostava até que falasse daqui um pouco mais sobre esta questão de identidade como o ponto de partida não é? ou reconhecer quem nós somos para o resto esta falta de reconhecimento de quem nós somos e a falta de autoconhecimento tem muito a ver com as pessoas percebem da nossa sociedade não ajudam a nossa educação não ajuda também a explorarmos essas partes mais da nossa identidade ou seja a tua linha que estavas a falar a linha vertical e horizontal nós podemos muito a linha vertical na escola portanto não há aqui uma estrutura a nível de educação que nos ajude nesse processo mas agora até gostava de referir uma coisa que é se ou seja há algo muito simples que as pessoas podem fazer que tem a ver com ferramenta de coaching também que é escrever simplesmente os seus atributos pontos de melhoria e o que é que se sintem orgulhosos porque é interessante porque os meus clientes têm muita dificuldade uma coisa tão simples que supostamente é tão simples e eu na altura também tinha essa dificuldade no início dos inícios lá atrás portanto o que é que eu gosto em mim e uma colunazinha escrevendo o que é que eu gosto em mim e certamente tens coisas que gostas e toda a gente tem coisas boas e se tens dificuldade perguntas a pessoas muito próximas que sabes que te conhecem bem e se concordares com as respostas deles põe na tua listinha se não concordares deixa-te fora mas se concordares coloca na tua listinha ah realmente eu sou cuidadosa ah realmente eu sou protetora ou comunicativa deixa-me colocar aqui na minha lista faz todo o sentido há uma cena para quem já viu a série Suits em que eu adoro aquela cena porque descreve muito o que tu estavas a dizer a Rachel que é uma das personagens principais e ela é uma personagem muito complexa e muito interessante porque eu até acho que ela tem bastante inteligência emocional mas tem uma autoconfiança muito baixa porque está atracada à parte da profissão dela e ela ainda não está onde quer em termos de carreira profissional e ela tem que fazer um ensaio ele chama-lhe essay em inglês e tem que se apresentar e ela durante dias e dias e dias está com esse campo em que se tem que apresentar em branco até que chega o como é que eu me vou esquecer do nome do protagonista do Mike chega o Mike que é o protagonista que contra a cena imenso com ela eu não posso dizer muito mais se não estou aqui a vocês a desvendar secretos e de repente ele começa a descrevê-la a ela e é uma cena muito interessante porque ela revê-se no que ele está a dizer portanto se ela se revê é porque de alguma forma até se conhece senão nem se revia nem se deixava de rever mas é um exercício e o giro já que nós temos tanta dificuldade em nos descrever vamos às pessoas de quem nós gostamos próximas e perguntamos e apontamos é muito giro é muito giro é interessante também fazer mesmo com crianças uma vez fiz com o meu primo e ele desenhou a letra dele que é um guia desenhou a letra dele e dentro da letra colocar-te as características tuas é uma coisa mais interativa para crianças é uma ideia gira é uma ideia muito gira portanto é isso falta essa essa identificação esse autoconhecimento e auto ou seja reconhecermos as nossas coisas boas portanto aqui se a pessoa tiver dificuldade de perguntar pessoas próximas ou até uma coisa que ajudei e as pessoas que estão lá em casa até podem responder esta pergunta que vai felicitar muito que é o que é que eu atingi até agora não é? porque se foram características tuas que te ajudaram a atingir o que fizeste até agora não é? foram características tuas Amália que te fizeram atingir aquilo que tu tens até agora que te fizeram superar por todos os obstáculos que tiveste até agora não é? e constituir uma família tudo isso portanto sim e uma das coisas que eu até acho que pode ser uma boa analogia é pensarmos se nós fôssemos uma empresa quando estamos a descrever a nossa identidade qual é que é a nossa missão visão e valores nós fazemos facilmente isso para uma empresa ou lemos facilmente isso de empresas dos outros e quando é para nós é muito difícil há um livro que é o livro de Stephen Covey dos 7 hábitos de pessoas altamente eficazes em que ele nos propõe a fazermos este exercício de escrevermos a nossa missão e quando estava a ler eu estava a ouvir o livro tive imensa dificuldade em resumir isso numa frase é um exercício que se tem que fazer e depois ele diz e aquele próprio vai aperfeiçoando ou melhorando de acordo com aquilo que depois na vida faz mais sentido mas é um exercício giro e nós podemos até inspirar ir buscar empresas conhecidas Nike Adidas Microsoft Amazon ir ver como é que eles têm missões inspiradoras e criar a nossa porque aquilo no fundo ajuda-nos a ter lá está essa noção de identidade porque a visual é a nossa marca a nossa imagem aquilo que se vê sim mas essa e toca-se ainda um ponto interessante que é valores porque nós também temos que reconhecer os nossos valores o que é que valores a pessoa tem alguma dificuldade em pessoa o que é que são os valores aquilo que é realmente importante para nós e é muito interessante isto também se faz em coaching que é o que é que é realmente importante para ti e até alguns exemplos para a pessoa também desbloquear e fazer uma listinha dos valores da pessoa porque muitas vezes nós colocamos as nossas necessidades básicas necessidades que quando eu falo básicas é de reconhecimento de valorização de sermos amados à frente de valores nossos e o que é que acontece há aqui sempre um conflito interno quando isto acontece muitas vezes por exemplo num trabalho aceitas uma proposta para nos imaginar para trabalhares fora de Portugal e há aqui um valor de família que está lá e é a tua prioridade mas que vai ser mexido é preciso a pessoa estar muito consciente de que aquilo vai ser mexido porque aquilo vai causar um desequilíbrio vai destabilizar a pessoa e é importante que depois de fazer essa listinha de valores do que é que é realmente importante até ordenar e perceber além de ordenar fazer uma avaliação de como é que está este valor na minha vida ok um dos valores por exemplo o que é a honestidade eu estou realmente a ser honesta na minha vida por exemplo e estes são os valores que eu que eu prezo que dou importância portanto a ordenação dos valores e a avaliação é extremamente importante agora fizeste-me lembrar por causa dos valores da empresa não é? e até queria que explicasses qual é que é o papel então do coach ok nessa parte nessa nessa ferramenta de construção dos valores o coaching é um processo de orientação que ajuda a que o cliente se desenvolva a nível pessoal e profissional é como se fosse é uma atividade de orientação atenção que eu até gostava de esclarecer que o que é que o coaching não é também o coaching por exemplo não é terapia terapia nós nos dias ou seja nos dias de hoje no dia a dia nós dizemos ai o exercício físico é uma terapia para mim ou tudo bem pronto no dia a dia nós dizemos muito isto mas terapia é diferente terapia visa amenizar ou eliminar uma dor física ou psicológica e o coaching não é terapia tem fins terapêuticos é diferente ou seja o exercício físico a meditação tem fins terapêuticos mas não é uma terapia a terapia tem que ser feita por profissionais neste caso profissionais de saúde psicólogos psicoterapeutas exatamente exatamente e outra coisa que o coaching também não é não é uma fórmula pelo menos é a minha concepção eu no início até achei que sabes que há muito este hábito nas formações de haver um quase um guião eu não consigo funcionar com guiões no início da minha atividade como coach eu tentei seguir um guião porque tu não deixas a autoconfiança e a experiência lá está o conhecimento horizontal então para referir que a autoestima e a autoconfiança são diferentes autoestima tem a ver com a identidade com o ser boa e a autoconfiança com habilidades com o fazer eu não sentia confiança suficiente para não vou seguir um guião eu tenho de seguir o guião porque senão não estou confortável fiz umas 3 ou 4 sessões no início e tive de largar porque eu ficava muito mais ansiosa isso não me esqueço isso não é e isso repercutia na pessoa à tua frente? certamente não é? é importante o coach estar com uma escuta altamente ativa estar entregue ao processo porque isso é que é o coaching é para mim uma conversa fluida e como é que eu vou com algo orientado se depois tu trazes uma resposta a uma questão minha que depois quer dizer se eu tenho isto tudo preparado não vai fazer sentido eu quero é pegar naquilo que tu me trazes tu o cliente vá e com o que o cliente me traz eu conseguir ajudar e orientar a pessoa e fazendo questões e ferramentas nesse nesse processo portanto o coaching não é uma fórmula para mim não é um método rígido é sim uma conversa fluida informal vá digamos assim e dinâmica com perguntas e respostas portanto o coaching tem muita componente prática de exercícios e ferramentas e muito à base de questões questões que são impactantes para trazer essa autorreflexão e também a ação pronto isto responde à tua questão de como é que o coaching ajuda aqui como é que ajuda a pessoa a desenvolver-se de forma pessoal e profissional e nós pegamos portanto como coach eu analiso e observo e ouço o que a pessoa me traz e percebo qual é o estado da pessoa neste momento e como é que quer estar aquilo que se diz muito do ponto A e do ponto B o ponto A é o estado do agora como é que a pessoa se sente agora e o que é que gostaria de estar e de se sentir no futuro portanto daí que o coaching é uma atividade que orienta este processo do A para o B Sabe que eu estava a tentar aqui pensar em analogias do coaching e enquanto estavas a falar tu estavas a dizer o que é o que não é estava a pensar muito que é é um bocado se isto faz sentido imagina que tu vais a uma costureira por medida e tu queres um vestido então já o tens mais ou menos na tua cabeça tu vais ter que explicar tu vais ter que dar as tuas medidas como é que tu estás agora portanto a costureira tem que te conhecer neste caso conhecer o teu corpo e depois tu tens que explicar o que é que tu queres e nem sempre é fácil porque ainda não existe e eu acho que em termos de desenvolvimento pessoal em inteligência emocional também há este às vezes bloqueio porque não é não é algo muito concreto está na nossa cabeça ok eu quero ir para ali mas como é que nós explicamos e é aqui que eu acabo por dar muito valor a atividade de coaching eu já fui coachee nunca fui coach porque temos uma pessoa externa a fazer-nos as questões e a dizer-nos olha para fazeres esse vestido vais precisar de uma agulha ou então se quiseres ir mais rápido use esta máquina da Singer passa publicidade então eu vejo muito isto quase à medida só revelo uma coisa que é agora fizeste-me lembrar que coaching também não é aconselhamento tu tens de dar as ferramentas e é interessante porque imagina quando me pedem opinião porque pedem é normal e é o que normalmente fazemos a pessoas de nossa vida de relacionamentos mais próximos damos muito a nossa opinião e as nossas sugestões e quando nos pedem a opinião quando me pedem a opinião eu cedo tendo de dizer de uma forma diferente fazer questões isto faz sentido para ti não faz porque é que não faz ou seja não diga à pessoa o que é que deve fazer isto é realmente importante porque o que é bonito do coaching é que acreditamos que a pessoa tem as soluções dentro dela e por isso é que com orientação a pessoa consegue chegar lá que é diferente de mentoria na mentoria então tu já tens uma trajetória que a pessoa de alguma forma quer replicar então aí sim tu podes ver o que é que tu fizeste dar mais aí a tua opinião e às vezes até é importante perceber qual é a necessidade que está por trás da pessoa querer a minha opinião percebeste o que eu quis dizer? e isto das necessidades é um mundo percebemos a necessidade que temos por trás de alguma atitude nossa uma vontade nossa é extremamente importante também para nos conhecermos ok eu agi assim e eu senti-me assim porque eu tenho a necessidade de tal valorização conhecimento por aí fora então nós já percebemos que tudo começa na identidade que o coaching nos traz aqui boas ferramentas para nós explorarmos essa identidade só a partir daí é que nós depois conseguimos então avançar para estas duas áreas que eu gostaria que nós fássemos aqui que nos trouxesse algumas ferramentas que é então a autoestima a autoconfiança há pouco tu distinguiste e gostei muito a autoestima tem a ver com a nossa identidade a autoconfiança tem a ver com as nossas habilidades gostei uma forma muito simples de explicar e do ponto de vista de ferramentas de coaching como é que se pode assim rapidamente porque temos aqui um tempo muito curto para falarmos sobre estes temas que davam horas e horas de podcasting mas dá-nos alguns exemplos de ferramentas que funcionem começando aqui pela autoestima ok primeiro que tudo quero só referir que o coaching é um processo portanto eu posso falar de uma outra ferramenta mas há sempre um processo uma ótima parte e uma orientação por parte da pessoa do profissional de mim neste caso porque há sempre um complemento para além da ferramenta vá já vou explicar também então nós vivermos com autoestima uma pessoa viver com autoestima tem de viver muito com a crença de merecimento ok e muitas vezes de gerir o seu crítico interno é importantíssimo e uma ferramenta portanto é difícil de falar de ferramentas porque eu tenho ferramentas muito complexas muito complexas e muito longas mas uma coisa simples que se pode fazer para lidar para gerir com este crítico interno que todos temos ou seja a crítica interna é aquela vozinha às vezes que nos aparece de estás a ser isto estás a ser aquilo pronto para quem ouviu o episódio ou não ouviu mas eu faço uma referência das ferramentas do Stats não sei se tu conheces sim sim em que ele tem várias ferramentas visuais e ele chama eu acho que se pode dizer que é ao crítico interno a parte X ok que é aquela parte de nós que parece que está sempre ali a meter o dedo na ferida que atenção não é possível eliminar essa parte o nosso objetivo não é esse o objetivo é amenizar o que provoca em nós e aprender a viver com isso exatamente ou seja aquele duro o mínimo tempo possível e para isto o que podemos fazer é primeiro pensar escrever eu sou muito apologista do escrever porque o pensar sobre as coisas é completamente diferente do que o escrever tem-se muito mais consciência e escrever o que é que este crítico interno nos costuma dizer ok uma boa dica primeiro que tudo que eu não sou capaz que eu não vou conseguir que eu não sou absolutamente boa pronto e escrever realmente aquilo que este crítico interno costuma dizer segundo ponto o que é que este crítico interno te costuma fazer sentir boa tristeza ansiedade frustração por aí fora a nível emocional é muito importante dar nome às emoções sim nesse aspecto sim sabemos reconhecer o que é que isto me provoca normalmente ok uma terceira parte eu acho que esta parte é engraçada que é dar um nome a este crítico interno isto porquê um nome próprio sim um nome um nome tipo Felipe José eu já vi nomes completamente descabidos pode ser nome de pessoa pode ser nome de um boneco como se fosse um boneco isto porquê é muito importante em alguns momentos nós fazemos uma dissociação e há muitas ferramentas de dissociação e eu acho que é importante para lidarmos com a crítica interna haver aqui uma dissociação quase como se ele tivesse dissociação é uma separação atenção é como se ele tivesse do outro lado da estrada não é? e vamos tratá-lo por um nome dá-lhe um nome ok? é um nome e depois disso portanto depois de escreveres o que ele te faz o que ele te exige o que ele te faz sentir o nome do crítico interno que lhe queres dar escreveres aquilo que ele merece ouvir ok? como faz outra pessoa a dizer-te aquilo de não és suficientemente boa não és capaz o que é que tu queres dizer a esse crítico interno? é esse bicho vá, digamos assim o nome que tu quiseres dar como tu disseste há bocadinho ex, não é? parte ex parte x o que é que tu lhe queres dizer? e escreves e é como se tu tivesses uma frase concisa ou seja eu atenção que eu acho que é sempre bom não escrever a frase na negativa ou seja nosso cérebro não lê o não isto foi uma dupla negativa exato mas é verdade ou seja se o crítico interno te costuma dizer não és capaz podes pôr isso na positiva ou construís a frase de uma maneira que faça sentido para ti e de uma forma positiva ou seja empoderadora e tens essa frase uma ou duas frases muito presentes em ti para depois quando isto acontecer no teu dia-a-dia quando apareceria esse crítico interno tu teres essa frase muito automática em ti ou seja no início não vai ser automático como é óbvio mas é praticar praticando há quem lhe chame âncora exato sim é uma espécie de âncora uma âncora como se fosse no navio para tu saberes onde é que tu vais buscar no fundo aquela segurança daquilo que tu realmente queres uma frase um pensamento âncora eu já o referi que a Mel Robbins costuma falar muito em pensamentos âncora não sei se tu és fã da Mel Robbins não sou fã porque não me é suficiente provavelmente é por causa disso mas gostei da ferramenta portanto um trabalho de escrita no fundo é reconhecer que ela existe porque enquanto não se reconhece que o crítico interno existe ele está sempre ali tipo a bater à porta estou aqui estou aqui a azucrinar-nos nos momentos de fragilidade porque quando estamos felizes nem ouvimos ninguém ali depois perceber como é que ele nos faz sentir nomear as emoções e depois ter uma resposta para lhe dar exatamente ou seja em vez de ele chatear uma hora chateia-te 30 minutos depois na próxima vez chateia-te 15 10 e por aí fora daí que não é para eliminá-lo é para que ele dure o mínimo tempo possível para que ele chateie o mínimo tempo possível ok o que é que acontece eu depois utilizo outras ferramentas de programação neurolinguística porque há aqui uma é muito importante complementar o coaching contra as coisas porque há aqui uma integração consciente e inconsciente das ferramentas com o PNL que é incrível eu utilizo muito e para trazer PNL para aqui era um outro mundo e muito complexo muito complexo para partilhar ferramentas de PNL PNL programação neurolinguística já tinhas dito portanto há sempre uma componente que eu adiciono às ferramentas de coaching e estes exercícios outra coisa prática que se pode fazer é quando tens uma imagem eu vou dar alguns exemplos quando tens uma imagem portanto este critico interno pode surgir também como uma imagem também ou falando de uma imagem que te perturba qualquer pode não ser o critico interno pode ser uma imagem qualquer que te perturba há pessoas que são muito visuais e é de olhos fechados que devido aos estímulos não é tanto estímulo tentares imaginar essa imagem a distanciar-se e a ficar preto e branco até desaparecer e voltas a trazê-lo outra vez para perto de ti com cores as cores que tiverem e tu é muito importante aqui a orientação que é é importante que tu no início descrevas para ti consigas perceber a imagem tem as cores verde e amarelo eu estou a ver isto isto e aquilo com todos os pernos mas tipo de imagem é que é? imagina pode ser uma situação tua de adolescência um trauma que nós tínhamos não sei se percebi a questão da imagem imagina imagina que o teu crítico interno aparece como uma imagem que é por exemplo tu a chorar ok um canto é o crítico interno mas em forma de imagem ok ok exato por exemplo ou uma imagem qualquer que te transtorne de uma situação tua por exemplo no trabalho aconteceu isto vem ter a imagem à cabeça ou até da tua infância e tudo adolescência que te mexes no presente e isto é sempre uma ferramenta bastante útil que é traz a imagem com as cores que tiverem à tua mente e distancia-se aos poucos e colocá-la com menos cores e voltares a fazer o mesmo ou seja este processo fazer pelo menos três vezes de estar perto de ti com as cores que tiverem e com as características que tiverem e tu vais distanciando aos poucos essa imagem para nos ajudar a distanciar-nos da situação da imagem ou do crítico é um exercício de distanciamento sim daquilo não estar tão presente em ti boa gostei sim outro truque é por exemplo truque digamos assim é colocares uma cruz por cima da imagem também mas eu gosto de utilizar este distanciamento vá da imagem várias vezes para afastarmos um bocadinho essa imagem que nos perturba eu gostaria que tenhas falado isto é um processo e tu estás a dar aqui alguns exemplos de ferramentas mas não há milagres nem há fórmulas como tu tinhas dito nem há estalar de dedos em que com dois ou três exercícios a autoestima fica intacta ou que fica mais fortalecida é um processo e há várias ferramentas que existem e que é importante conhecê-las não precisamos de estar e há pouco falavas da tua mãe eu acho que isto é geracional mas há uma geração ou duas atrás não se falava sobre isto então as pessoas cada uma vivia com as suas emoções com os seus medos mas não tinha tanta informação como a que nós temos agora sobre as nossas emoções sobre ferramentas sobre desenvolvimento pessoal eu acho que isso é uma grande vantagem que nós devemos usar a nosso favor e para dizer às pessoas também que nos estão a ouvir que coragem era muito associado a atos de heroísmo antigamente e eu acho que na minha concepção e acho que na tua também coragem tem muito a ver com esta capacidade de mostrarmos quem somos com as nossas decisões e ações do dia a dia e coisas menos boas que temos que ter essas coisas menos boas reconhecê-las aceitá-las e o processo de coaching ajuda exatamente nisto que é quem é que tu és qual é este lado que não é tão bom estes pontos que tu queres melhorar mas ajuda no processo de aceitação desses pontos e de mudança para aquilo que tu desejas em ti eu ia te perguntar porque nós falamos que o coaching tem muito a ver com o avançar para o ponto B e eu ainda quero nós temos mais ou menos cinco minutinhos agora para acabarmos esta nossa grande bela questão mas para já eu queria perceber ok porque esta questão da autoestima e da autoconfiança num processo de coaching que nos ajuda a chegar ao ponto B porque é tão importante trabalhar estas duas áreas para lá chegarmos e depois ainda queria que falasses de uma ou duas ferramentas pode ser só uma para a autoconfiança ok então começando aqui porque autoestima e autoconfiança neste trajetório do ponto A para o ponto B sim portanto se autoestima como estávamos a falar um bocadinho tem a ver com a nossa identidade com o nosso ser com a nossa valorização pessoal com a nossa aceitação é muito desafiante quase impossível nós queremos chegar a esse ponto B sem gostarmos de nós próprios sem nos aceitarmos e antes disto de nos conhecermos não é? porque se não nos conhecemos estamos dependentes da opinião dos outros sim e isso é péssimo porque eles modelam ou seja orientam as nossas atitudes porque nós não aceitamos quem somos e o que é porque é que é importante porque não sei se estou a responder muito bem à tua questão exatamente ao que tu queres mas diz-me se não que é a importância de trabalhar a autoestima para chegar ao ponto B tem muito a ver com se tu não trabalhas esta autoestima tu vais dar muita importância a que outras pessoas dizem-te ou que outras pessoas dizem-te possíveis julgamentos não tens a valorização em ti na tua pessoa para conseguir-te avançar e ter coragem de avançar no teu dia-a-dia não é? e não tens capacidade por exemplo de dizer que não às pessoas pões outras pessoas à tua frente portanto há aqui uma série de em nível de relacionamentos íntimos também há aqui um impacto gigante da nossa autoestima portanto há um impacto tão grande da nossa autoestima que eu não quero estar também aqui a debitar o impacto quase todos nós sabemos o impacto que a autoestima a nossa valorização pessoal tem no nosso dia-a-dia e para se chegarmos a algum lado e pronto isto para dizer que é essencial para chegar a qualquer lado na nossa vida nós gostarmos de nós próprios e termos aceitar os primeiros dois saltos que nós temos que fazer não sei se conhece o Warrior ou Ninja Warrior sim ou é uma modalidade americana em que pessoas reais fazem coisas de super heróis de filmes literalmente quando se está a ver desde saltar obstáculos que estão muito distantes um do outro conseguir agarrar num muro levantar o corpo todo passar para o outro lado do muro altamente difícil e aquilo que eu estava a ver é no fundo o coach vai ajudar a dar esses primeiros dois saltos que são importantes não perde-se logo a trajetória se tu não conseguires dar o salto desde a tua autoestima ok está assegurada e depois desde a tua autoconfiança é muito difícil chegar ao ponto B que é onde tu queres chegar é extremamente difícil e o coach vai-te ajudar a dar-te esse salto qual é que é a força de pernas que tens que fazer só que não fisicamente sim mentalmente sim exatamente então e agora autoconfiança temos que falar aqui da parte da autoconfiança falaste muito bem tem a ver com as nossas habilidades que dois ou três exercícios é quem nos está a ouvir pode fazer para construir ou fortalecer a sua autoconfiança com ferramentas de coaching ok olha uma coisa que pode fazer também é realmente como nós dissemos autoconfiança tem a ver com a habilidade não é? o fazer e de imaginar para si própria essa situação que incomoda não é? visualizar essa situação que incomoda mas visualizá-la da maneira como gostaria de correr-se ok vamos imaginar que eu estava com medo de vir aqui ao podcast não é? e eu visualizar-nos às duas sentadas e de maneira fluida dinâmica sorridente à vontade e até antecipando um pouco aquilo que poderia ou seja ok isto pode o que é que pode correr menos bem e como é que eu posso fazer se isto acontecer ou seja haver aqui um plano de contenção não é? para possíveis acontecimentos menos bons ok gosto eu acho que isso é importante outra ferramenta aqui importante para definir objetivos porque tem muito a ver com a autoconfiança porque é muito importante nós termos uma direção específica para onde nós queremos ir não é? e isso também entrarmos na confiança nesse processo nessa habilidade nesse fazer e há uma ferramenta que é RPM portanto temos três colunas uma coluna para cada letra RPM então a primeira coluna tem a ver com o resultado result ok e nós colocamos o resultado que nós queremos atingir por exemplo criar um podcast e também escrever como é que nós nos sentiríamos se isso acontecesse ok como é que se diria se eu conseguisse criar um podcast pronto resultado e parabéns por teres criado como é que nós nos vamos sentir isto tudo na coluna R para quem nos está ouvindo depois temos a coluna do P ok P é purpose em inglês propósito até dá também para português porque é P e colocamos lá portanto a nossa razão de queremos isso ok qual é que é o propósito qual é que é o meu porquê o Tony Warren dizia muito que ele era ele descreve-se denomina-se como o i-guy é o porquê e escrevemos lá o nosso porquê na coluna seguinte que é o M é Massive Actions ou seja ações massivas e escrevemos as ações que nós precisamos para atingir aquele resultado que nós queremos para lá nós queremos uma série de ações o que acontece no final vocês vão olhar para essas questões vamos imaginar que são 10 questões 10 questões não 10 ações desculpem e vamos pegar na regra de Pareto o que é a regra de Pareto o que é a regra de Pareto e há a regra de 80 a 20 não sei se estão conhecidos sobre esta regra que é ele defende que 80% dos nossos resultados ok provém de 20% das nossas ações por outras palavras 20% das nossas ações vão originar 80% do nosso resultado então nós vamos escolher 20% daquelas ações que nós escrevemos naquela coluna das ações se forem como eu disse há bocadinho 10 ações vamos escolher duas ações aquelas que são mesmo impactantes com esta ferramenta temos mais temos mais estrutura para os nossos resultados e temos esta direção que eu falava há pouco que é tão importante pronto e por aí fora há muitas outras ferramentas também a gestão emocional vai influenciar muito tanto a autoestima como a autoconfiança e muitas vezes nós além deste autoconsciência das nossas emoções haver aqui também ferramentas de autocontrolo para estas autogestão vá destas emoções também é muito importante tanto para a autoestima como para a autoconfiança e aquilo que nos dá autoconfiança é o progresso e é ter na prática as ações que nos vão dando a experiência que corrobora que nós temos a coragem por saber vai dar autoconfiança é experiência experiência imagina se não tivermos essa gestão emocional é muito difícil chegar ao tal ponto não vale apenas a teoria tem que ser mesmo uma prática eu fiz o RPM com o Codji foi das ferramentas mais poderosas que fiz até hoje na altura até foi por causa do website fiz dentro de todas as ações massivas eu escolhi algumas website e newsletter e as duas saíram e foi super eficaz mesmo eficaz é isso só uma coisinha faz sentido algumas ferramentas para umas pessoas e para outras outras depende muito do processo cada pessoa dá direção e pode dar a tal confiança que a pessoa precisa porque às vezes a falta de confiança é eu não saber o que fazer não ter habilidade como tu dizias exatamente Carolina eu adorei eu acho que nós tínhamos que continuar aqui mais tempo mas temos duas coisas temos tempo limitado e um Martim ali fora prestes a chamar pela mãe portanto sugiro passarmos aqui para a fase final deste episódio desta vez eu vou saltar as minhas duas questões típicas nesta segunda temporada eu vou fazer questões mais rápidas no final eu tenho três questões rápidas para te fazer questões não belas questões então primeira bela questão e são retiradas aqui da Escova da Mente para quem não sabe é o livro publicado pelo podcast bela questão podem saber todas as informações no site belaguestão.pt é um livro de belas questões então tenho aqui três belas questões que eu já selecionei normalmente eu fazia a roleta mas desta vez eu vou fazer a seleção primeira bela questão qual é que foi o pior conselho que já te deram? isto não dá para todos não consegues nem tudo é para toda a gente gostei qual é o livro da tua vida? o A Profecia Celestina diria que é o livro assim da minha vida porque foi essa a mudança que houve em mim e trouxe uma perspectiva e percepções da vida ele é muito profundo muito diferentes última bela questão rápida se pudesses eliminar uma emoção qual seria? frustração diria frustração não posso te ficar não não Carolina estou muito feliz com este episódio quero-te agradecer por aceitar ser a primeira nesta experiência diferente e gostava só que dissesse se as pessoas quiserem saber mais sobre ti onde é que te podem encontrar ok então instagram coaching by Carolina ok link também obviamente vou deixar nas notas sim obrigada website carolinaaraus.pt tem lá todos os serviços que eu faço coaching, meditação EFT técnicas de libertação emocional por aí fora talvez repetimos um episódio só para falar sobre isso ok técnicas de libertação emocional faltou-nos falar sobre isso sim Carolina muito obrigada obrigada foi um prazer mesmo estar aqui contigo obrigada obrigada adorei e espero que tu que nos estás a ouvir também tenhas gostado que tenhas aprendido algo que possa experimentar fazer estas ferramentas porque lá está o conhecimento vertical sem o horizontal não nos leva a lado nenhum experimenta vê se resulta e partilha com os teus amigos se ainda não subscreveste o canal do youtube subscreve vale a pena esta segunda temporada estar com uma qualidade de vídeo muito muito interessante modéstia à parte mas tenho aqui agora ajuda o que faz toda a diferença e pedia-te para classificares do podcast se ouvires no spotify tem lá as estrelas que tu podes atribuir e para o podcast podes escrever mesmo uma crítica é muito importante para que o podcast apareça a mais pessoas quero agradecer a todas as pessoas que enviam mensagens aos comentários mas sobretudo aos e-mails e às mensagens que eu recebo de episódios que as marcam isso é muito muito motivador obrigada e desejar que continuas desse lado e já sabes quanto a nós vemos-nos ou melhor ouvimos-nos no próximo episódio até breve tchau